Todo o seu continua com uma diva, nada convencional, mas que já tem mais de 2 milhões de seguidores no Facebook. A Diva Depressão, que é um perfil que usa memes e tiradas ácidas, muito humor negro, eu diria, sem preconceitos, odiando a todo mundo igualmente. É claro que tudo não passa de uma brincadeira, dos youtubers Eduardo Camargo e Felipe Oliveira. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado por ter visto. É um prazer, querido. Obrigado, querido. É um prazer, inclusive já usamos você de meme. Já, já usamos. Algumas várias vezes. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, começando a nossa brincadeira, meninos, a página da Diva Depressão começou no Facebook. Isso. Mas se tornou um fenômeno na internet. Graças a Deus. Quem é essa Diva? Como é que surgiu isso? Então, na verdade, assim, surgiu no momento de ósseo do nosso trabalho. A gente sempre trabalhou 8 horas por dia ali na vida de assalariado, marmita, transporte público. E a gente sempre quis brincar com isso, dos sofrimentos do nosso dia a dia. Só que a gente pensou, por que não brincar com isso, mas usar uma coisa do glamour, usar uma coisa de Hollywood, uma coisa do passado. Então a gente misturava essas frases do sofrimento diário com o glamour do passado. É tanto que viralizou porque criou esse contraste das divas glamourosas riquíssimas falando de marmita, de gelatina de sobremesa. Então foi bem legal. Bom, uma das características da Diva são os memes. O que é que rende um bom meme, Edu? Atualidade. Assim, se a Eliana cair no domingo no programa, tem que fazer um meme na hora. Assim, tudo que acontece no dia, na hora, é o que rende um bom meme. Os bordões também, né? Os bordões. Significa. Significa. Olha aqui, gente. Já usamos até por causa disso. Surgiu, a gente usa pra brincar. Olha, alguns memes aí, ó. Aqui, ó. Tem gente que é tão... Várias pessoas que a gente não vai citar o nome hoje, né? Vamos criar polêmica. Se a tema não fosse bom, não começaria com essa de Sesto ou Diva Depressão. Nossa, eu nem lembrava mais disso. Ó, meu nome não é saque pra ficar ouvindo suas reclamações. Boa. Muito legal. Mas olha, a coisa é glamourosa. Sim, a gente usa, a gente pega todo o glamour, né? A gente tenta. Mas é glamouroso, olha. As divas todas. Bom, eu, na verdade, vou dizer uma coisa. Eu sou apaixonado pelas divas da música. As divas clássicas da música. Sim. As divas que cantam os standards. Mas vocês reinventaram o conceito de diva. Ai, olha... Não, não, filha. O que é ser uma diva pra você, Felipe? Olha, eu acho que uma diva, ela tem que ter... Acho que tem que ter alguma coisa que seja única. Então, a maioria das divas que a gente usa nos memes, as pessoas sempre tem algum fato marcante delas. Seja a Merlin pela beleza, seja a Bette Davis pelo olhar, seja uma diva brasileira, a Gretchen, pela irreverência. Então, acho que a diva tem que ter alguma coisa única que é lembrada eternamente. Você sabe... Melhor definição, né? O que eu vou dizer depois disso? Você sabe, Eduardo, tem um... Há uma história desse bordão que você acabou de falar, que virou, sei lá, meme, será o que esse tal do significa. Me rendeu até uma campanha de um refrigerante, que aliás eu gosto muito e tudo. Que legal. Que deu muito certo, né? Mas, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar alguns nomes, vamos dizer se significa ou não. Bom, agora é a hora da polêmica que eu estou sentindo, né? Ivete Sangalo, significa? Significa. Significa bastante. Significa ser diva. Significa, maravilhosa, né? Gente, quem dizer que a Ivete não é diva, né, gente? Está cego. Ela é uma diva que qualquer brasileiro adora, seja lá qual for, porque ela é simpatia dela. É verdade. Cláudia Leite, significa? Ai, para mim, não. Porque já tem a Ivete, né, gente? Então, não precisa da Cláudia Leite. O que você acha? Não, significa sim. Então, a gente está com a opinião diferente aqui. Para mim, não significa. Você conhecendo, você vai achar que ela significa. As duas são muito queridas. É que uma soa mais fake que a outra, mas tudo bem. Tudo certo. Pabllo Vittar. Ai, significa. Significa. Conhecemos muito, muito maravilhosa. Muito simpática, maravilhosa. Maravilhosa. Eliana. Ai, significa, gente. Significa. Maravilhosa também. Tivemos o prazer de conhecer ela. Porque é uma empresa, além de tudo, é uma empresária. É empresária. É geral. Ela é tudo. Maravilhosa. Larissa Manoela. Ai, não, né, gente? Ai, já está forçando a bala, né? Larissa Manoela não funciona muito com a gente. É, nessa que me fica. Vocês têm alguma diva preferida que ninguém pode falar mal? Então, na verdade, a gente fala mal até de quem a gente gosta. É daí que vem a diva, né? A gente não tem filtro nenhum. Eu gosto muito da Madonna. Mas eu também falo mal da Madonna, então está tudo certo. A Madonna é a nossa diva amor. Mas a gente também zoa ela. A gente não tem isso, não. A gente zoa todo mundo. A gente zoa até a gente mesmo, né? A produção preparou uma brincadeira. E para testar o quanto vocês conhecem as divas. Tá. Eu vou explicar as regras. É o seguinte. São duas rodadas. Tenho que falar para você também. Uma só com o Eduardo e outra só com o Felipe. Tá. Nós temos dois envelopes que estão aqui, ó. Um e dois. Tá? Dois envelopes. Esses envelopes aqui têm algumas fichas dentro. E cada ficha representa uma diva. Em cada ficha vão ter três dicas para vocês acertarem que diva é essa, né? Qual a diva. E eu vou ler três dicas em sequência. Mas vocês podem, sei lá, me interromper. Se vocês já souberem quem é, para. E não tem limite de erro. Pode sentar o pau aí. Ótimo. Agora nós temos um relógio que vai rodar, vai estar rodando no monitor, um minuto. É um minuto para tudo. Eu achei muito pouco. Eu falei com a produção. Nossa, achei pouco. É muito como assim. Pouco. Como é que o cara tem que ser a jato, né? Ou seja, mas quando o relógio parar, não vale mais. Isso é o que me impuseram, né? Tá bom. Depois a gente conversa com essa produção aí e muda essas regras. Mas quem pode, manda. Quem tem juízo, meu caso, obedece. É lógico, a gente precisa pensar nos boletos, né, amigo? E ganha quem acertar o maior número de divas. Se vocês acertarem todas, ganha quem fizer no menor tempo. Tá bom. E para decidir quem começa, vocês podem tirar para o ímpar. Par. Ímpar. Ganhou. Ganhei. Então ganhou, então vamos lá para um. Tá bom. Você é um, tá, Felipe? Pode ser. Vamos lá. Primeiro. Era judia. Tinha uma tatuagem com o nome do marido. Nossa. Morreu aos 27 anos. Ai, gente. Eita. Pula. Pula. Pulou. Nossa. Já começa mal. Foi vítima de violência doméstica na infância. Já revelou que sente atração por mulheres. Foi a primeira jurada do The Voice USA. Primeira jurada. Meu Deus. Pulei. Pode pular. É bissexual. Fez um dueto com Tony Bennett. Eu adoro ela. Já foi a um evento de um ovo vestido de carne. Lady Gaga. Lady Gaga. Adoro. Cancelou o nosso show, né? Lady Gaga. Mas eu vou explicar depois por quê. Começou a carreira aos três anos de idade. se envolveu em uma polêmica com o Silvio Santos e já apresentou o Bom Dia e Companhia. Maisa. Perfeitamente. Seu nome artístico é, na verdade, seu nome real invertido. Chegou a pesar 180 quilos e é considerada a rainha do blues. Pulo. Pulo. Acabou? Acabou já. Acabou já? Um minuto. Já deu? Bom, então vamos lá. Era a Billie Holiday, não? Era a judia, tinha uma tatuagem com o nome do marido e morreu aos 27 anos. Amy Winehouse. Ah, é verdade. Acho que a outra era a Cristina, a guileira. É. Você não falou, Filipe. É que eu pensei depois. Isso porque ele é o maior fã da Cristina. Eu sou fã dela, eu sou fã, mas que... Foi vítima de violência doméstica na infância, revelou que sentia tração por mulheres e foi a primeira jurada da The Voice. Gente, eu vou errar tudo certeza. Não é nada. A Lady Gaga, você... Você sabe, eu tive a oportunidade de conhecer. E aí? Ah, é? É, porque eu fui assistir o show do Tony Bennett e cantava com ela lá em Vegas. Sim. E eu fui lá no Cosmopolitan assistir. Ganhei o convite. Até porque era um absurdo. Cinco mil dólares o convite. Bom, o ingresso... Aham. A Lady Gaga. Aí me apresentaram. Eu queria conhecer o Tony Bennett. No meio do caminho, eu me apaixonei. No meio do show, me apaixonei por ela. Porque ela pediu licença para cantar músicas da cantora predileta dela. Que, por sinal, era minha. Ela, Fitzgerald. Sim. E aí eu fui. O Camarim apresentaram ela com o Sôcio Alves, Presley, brasileiro, qualquer coisa assim. E ela vai ser bem legal e tal. E eu comecei, eu tinha muita resistência a você. E hoje pode ter certeza que eu sou um grande fã seu. Para sempre. Você é uma grande cantora. Ela disse, mas por que você tinha resistência a mim? Porque você se vestiu de bife. Você sabe o que ela falou para mim? Se eu não fizesse isso, eu estaria cantando num barzinho aqui em Vegas. Não deixa de ser verdade. Quer dizer, ou seja, ela foi honesta que usou marketing para isso. Bom, as outras você acertou. Ah não, a Rainha do Blues. Nome artístico é, na verdade, o seu nome real invertido. Como era o nome dela de verdade? Ninguém me disse. E chegou a pesar 180 quilos e é considerada a Rainha do Blues. Eu adoro. Ah, Itadimis. É a Itadimis. Eu adoro ela também. É a Itadimis, eu adoro. Como é o nome dela? Claro que eu gosto. Vamos, Itadimis. Tá bom. Bom. Edu, você. Eu já perdi, gente. Você deu nada? Eu tenho certeza. O meu raciocínio é muito lento. Ah, para. Que isso? Cadê a plateia para soprar, gente? Não. Vamos lá. Já ocupou o posto de rainha de uma escola de samba. É atriz da Globo e dona da frase, não tenho paciência com quem está começando. Ah, essa dona Vieira. Perfeitamente. Teve diversos clipes censurados, acusou Lady Gaga de copiar sua música, atualmente mora em Portugal. Madonna. É. Começou a carreira no grupo As Merindrosas, se tornou um fenômeno na internet por suas expressões faciais e um dos seus maiores hits é a música Conga la Conga. E pediu para a gente tirar um vídeo do ar, Gretchen. Legal. Sérgio Malandro já foi seu príncipe encantado em um filme. Seus discos ficaram conhecidos. Você pode falar, se você quiser. Xuxa. Cheve. Efeitamente. Começou a carreira na música gospel. Aos 17 anos já tinha dois filhos. É considerada a rainha do soul, meu Zé. Ai, essa é a Aretha Franklin. Aretha Franklin. Era a única que eu nem ia saber. Começou a carreira no clube do Mickey. Beijou Madonna em uma apresentação. E namorou o cantor Justin Timberlake. Britney. Gente, acertou todas. Ah, não. Ele disse que ia errar tudo, Aédo. Não, nada a ver, ué. Eu achei mais fácil que pra você. Tá muito. Deveria ter alternado um pouco isso aí. É porque a pessoa que fez gosta mais de mim. Com toda certeza. É que eu achei que ia pegar as antigonas. Tava pensando lá na Bette Davis. Arrasei, ganhei um carro. Acertei tudo. Mas olha, eu achei que vocês foram impecáveis nessa brincadeira. De fato, eu não gosto de game, eu participar de game. E vocês se dispuseram a fazer isso. Eu fico muito feliz. A gente adora. A gente é pau pra toda hora. É que o YouTube, né? O YouTube a gente pau pra tudo. É, o YouTube a gente pau pra tudo. Bom, vamos ver aqui. Não precisa nem mostrar quem ganhou, né? Precisa? Lógico que não, né, gente? É lógico que não. Claro que não. Ali, ó. Meu placar. Gente, meu cabelo tava preto ainda. Nossa, só dois. Dois. Felipe dois. Que tristeza. Meu Deus do céu. Humilhação. Que tristeza. Humilhação. Eu quero que você deixe agora todos os recados que vocês quiserem. Um beijo pra família, pra todas as meninas da família que estão morrendo no Ronivon. Fica com inveja de mim que eu tô aqui do lado do Ronivon. Minha prima Luciana falou que você é lindo, maravilhoso e que ela é insuportável de linda, que é pra vocês trocarem telefone. Ai, ai, ai. E sigam a gente no YouTube, Diva Depressão. No Twitter, Instagram e tudo. Isso. Olha, quero agradecer. Obrigado, querido. A presença de vocês dois. Obrigado, querido. Que são os criadores do Diva Depressão. E são autores do livro Desperte a Diva que Existe em Você. Isso mesmo. Já nas livrarias. Isso. Obrigado, de coração. Adorei. Obrigado, querido. Adoramos também. A gente que agradece. A gente que tá aqui emocionada. Isso não foi uma pauta, foi uma diversão. A três. Obrigado. A mil. E a milhões quem tá em casa vendo a gente. Beijo a todos. Obrigado. Beijo a todos. Beijo a todos. Beijo a todos. Beijo a todos. Beijo a todos.